Música 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 Eu acho que é frio, né? Eu estou lá fora, mano. Ai, ai, mano. Ai, ai, mano. Ai, ai, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai? Ai, ai? I'm gonna go, Man! I'm gonna go, Man! I'm gonna go, Man. I'm gonna go, Man. ! Hi, 개! O que é isso? Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que você quer? O pudon. O pudon. Você quer comer? Não. . . . . Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau